Já imaginou comprar um carro pela bagatela de 700 reais e ainda na Praça 7, bem no centro de BH? Pois é o que garante um jovem preso pela polícia nessa tarde. Ele dirigiu um veículo roubado e foi identificado pela dona do carro. A polícia chegou até Henrique Jordan Ferreira Nadu de 20 anos depois de uma denúncia anônima. Segundo os militares, o jovem circulava pelo bairro Fernão Dias, onde mora, com esse palho prata roubado no último domingo no União, bairro vizinho e também na região nordeste da capital. A vítima nos relatou que estava no bairro União por volta das 23 horas, quando dois indivíduos de cor clara a abordaram, um de arma em punho, exigindo a ela que entregasse a chave do veículo. Com as características desse indivíduo, mostramos a foto para a vítima, que de imediato nos relatou que parece e muito com o indivíduo que a abordou. Ainda de acordo com a PM, na casa do suspeito foram encontrados um chassi e um motor de motocicletas diferentes com as numerações raspadas. Também estava no local o quadro de um terceiro veículo, que Henrique disse ter arrecadado em um leilão. Já sobre o carro roubado, o suspeito, que deve responder pelo menos pelo crime de receptação, disse que comprou. O carro eu comprei. Comprou onde? Praça 7, ele falou que era tumulto. Por quanto você comprou esse carro? R$ 700. Só isso? Só o.